Eu vou trazer pra vocês uma informação muito bacana, idealizada e realizada por acadêmicos que, com o auxílio da tecnologia, podem ajudar as mulheres do Brasil e do mundo. Eu vou falar com acadêmicos de enfermagem do UNITEPAC, que trazem essa novidade pra gente. Primeiro, vou falar com a... Tá aqui nos estúdios. Vou apresentar a todos eles, a Juliana, a Luísa, o Matheus e a Camila. Primeiro, vou conversar com a Juliana e com a Luísa. Sejam bem-vindas. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem! Me conta, vocês fizeram um aplicativo, fomentaram um aplicativo que pode auxiliar, ou seja, auxilia as mulheres vítimas de violência? Explica pra mim se é isso mesmo. Sim, exatamente. Bom dia, novamente. Isso é o nosso TCC, o nosso trabalho de conclusão de curso. E ele tem como tema a criação da plataforma digital de acolhimento multiprofissional, multidisciplinar a vítimas de violência contra a mulher. Então, a gente idealizou esse projeto pra ser o tempo do nosso TCC. Esse veio de base de várias pesquisas. A gente também faz parte da Liga Araguanense de Enfermagem Forense, que é a Liga LAF. E dentro dos nossos estágios, dentro do DML, a gente teve um contato mais direto, né? Através de laudos que eles fazem, através de exames, né? Já presenciados pelas mulheres. E aí a gente idealizou que precisava disso. A gente precisava, porque a gente sabe que tem a questão da violência em si. Mas como que é tratada depois? Como que essa mulher é assistida depois? A violência, ela continua na vida da pessoa que sofre a violência. Então, tem aquele momento do contato do agressor, mas quando passa aquele contato físico ou verbal, as sequelas continuam. Sim, exatamente. E é nessa hora que o aplicativo entra? Isso. A nossa parte entra de acolhimento, de como essa vítima é acolhida depois, né? Pra passar por todas essas fases. Bom, agora na prática, vocês colocaram, Luísa, aonde vocês divulgaram isso? Porque eu não fiquei sabendo, me conta, mas em Portugal já estão sabendo? Pois é, o nosso trabalho aí, a gente estava caminhando como um TCC, o trabalho de conclusão. E aí a gente sempre pensou, não, é um tema muito relevante e a gente quer mostrar pra outras pessoas. E aí a gente publicou ele pra uma conferência internacional. E aí a gente recebeu a notícia que o nosso trabalho foi aprovado pra ser apresentado em Portugal, Lisboa. Então, a gente quer levar esse conhecimento pra mais pessoas e quem sabe fazer esse prêmio pra cidade de Araguaína. Porque o nosso intuito é implementar dentro da cidade de Araguaína, essa plataforma. Pois é, as pessoas já devem estar perguntando qual aplicativo, como faz pra baixar. Tem, é possível ou ainda esse momento ainda não chegou? Ainda não chegou, ainda é um protótipo, né? A gente está ainda apresentando na fase de construção e tudo mais. E quem sabe aí esperando parceiros e tudo mais junto com o município pra gente tornar esse projeto possível. Eu vou primeiro chamar a atenção aqui dos deputados estaduais de Araguaína. Que aí é a Secretaria de Segurança Pública na veia. Atenção, governador Vanderlei Barbosa. Atenção, Secretaria Estadual de Segurança Pública. Secretaria de Cidadania. Secretaria de Assistência Social. Secretaria Estadual de Saúde. Vocês são secretarias diretamente ligadas nesse serviço, nesse trabalho. E proteção à mulher. E atenção, deputados estaduais. Eu vou falar o nome de todos aqui. Vê se eu não esqueço, Marcelo. Deputado Jorge Frederico, deputado Marcos Marcelo, deputado Olinto Neto, deputado Jipão. Todos de Araguaína são deputados estaduais. Esqueci de alguém? Gente, se eu esqueci, me perdoe. Se eu esqueci, me perdoe. Infelizmente, só temos quatro hoje. Queria conclamar os deputados agora, prestarem atenção, entrar em contato com a Liga Acadêmica. Colocar a assessoria de vocês, porque tem imagem aí. Eu vi a imagem aí, Rodrigo. Eu preciso dar ênfase nesse tema. O pessoal de casa precisa entender. Eu vi uma imagem aí de um protótipo do aplicativo, da tela. Eu vi uma imagem muito bacana ali. O layout do aplicativo. Vai procurando aí. Vai procurando que eu vou achar. Eu vi. Nós estávamos falando. Eu vi essa imagem aí, mas ela está na tela toda. Tem ela bem aí, na sequência do vídeo. É bem no início. Eu achei bem no início, segundo ela aqui, Rodrigo. Foi no início. Então, assim, nós podemos sonhar com esse aplicativo sendo implantado na cidade. O que falta para ele ser implantado? Gente para ajudar? Sim. O primeiro passo é, como a Luísa falou, ele foi aprovado na conferência afora. E justamente a gente vem aí numa luta diária. A gente soube na notícia quarta. Aqui, a imagem na tela. Seria isso? Isso. Isso é um protótipo do que vai ser o aplicativo, com todos os suportes. A pessoa vítima, ela vai ter acesso ao quê, de acordo com o que vocês estão propondo? Qual que é o acolhimento que ela vai ter com esse aplicativo dentro de casa? Porque ela está trancada em casa. A pessoa está trancada em casa. Ela conseguiu pegar o telefone, baixou ali o aplicativo. Sim. E aí, e aí? E aí, aqui, como ele é multiprofissional, são vários profissionais de saúde atuando. Então, dentro dele vai ter assistente social, psicólogo, vai ter enfermeiro, vai ter médico, justamente para prestar esse auxílio. Então, é um aplicativo muito fácil de lidar, vai ser muito fácil já para não complicar muito. E aí, a gente quer que seja junto com a plataforma que já tem dentro do município de denúncias. Então, assim, a gente sabe que a denúncia é relevante. Já pode ir para a Polícia Militar dali, já pode ir para a Secretaria. Esse é o nosso projeto. É vincular junto à plataforma que já existe de denúncia, mas saber que existe o depois. Certo. E a pessoa não precisar de sair de casa. Não sair de casa. Para ir no posto de saúde, para ir no HDT, para ir buscar esses homens. O ME, dali, ela já consegue o atendimento mais rápido. E lá, ela já aciona e a equipe se dirige a ela para fazer os trâmites em relação ao atendimento médico, multiprofissional. Então, é um acesso fácil e rápido para que a gente tenha esse controle de ir lá e realizar esse atendimento. Bom, agora, Matheus, é o seguinte, cara. Não tem como a gente não se orgulhar de tudo isso. Você faz parte dessa história também. Está sempre aqui representando o curso de enfermagem. Você que está passando o bastão aí para a nossa Camila, que eu vou falar com ela já já. como é você estar concluindo o curso e vendo suas colegas aí tão bem desenvolvidas na área, com esse pensamento tão voltado ao social. Bom dia, Divino. Bom dia, pessoal. Então, todos nós aqui somos colegas dentro da faculdade. E todos nós aqui sempre pensamos, vamos dizer, que fora da caixa. A gente quer ir além da própria sala de aula, da própria instituição. E está criando, desenvolver ferramentas para poder ajudar a sociedade em si. Porque todo mundo sabe do que pode ou não fazer em relação à nossa saúde. Porém, a gente tem que ter um pensamento muito além disso. E é isso que é o nosso foco. Poder utilizar os conhecimentos que a gente aprende dentro da faculdade para poder ajudar as pessoas de forma geral. Não somente no nosso país, mas como no mundo afora. Então, a gente precisa ser diferente. A gente precisa ser o protagonista da nossa história. E principalmente dentro da enfermagem desse curso tão incrível que é. Você acabou de falar uma coisa que me chama a atenção. Quero fazer um parênteses aqui. O projeto está indo para Portugal. Não é possível que a Araguaína, Tocantins, vai perder... Criou aqui e Portugal vai lançar primeiro. Não é possível. Ó, atenção. Já começa a mandar essa mensagem aí para os nossos líderes aí para que eles tomem providência. Porque eu estou aqui... Portugal, se eles quiserem plantar, está indo para lá. É uma premiação, é um reconhecimento. Então, eles precisam dar voz aí só o mais rápido possível. Não é verdade? Então, a gente não pode perder um protagonismo desse, como você falou. E, para concluir, como eu sempre falo, que a gente tem que pensar fora da caixa. Tem que ser o protagonista da nossa história. E deixar nosso legado para as próximas pessoas. Que irão também iniciar esse curso, que é incrível. E eu sempre falo que a enfermagem... Eu sou muito apaixonado pela enfermagem. Toda vez que eu falo da enfermagem, meus olhos brilham. Que a enfermagem não é só hospital, não é só unidade básica de saúde. A enfermagem vai muito além disso. E, como diz o professor Josiel, temos que empreender. Temos que pensar diferente, pensar grande. E só depende de nós, só depende do nosso conhecimento e da nossa força de vontade. Maravilha. E agora, Camila, você é a nova embaixadora, representando o curso. O que podemos esperar aí do seu trabalho? Diante de toda essa diversidade que vocês têm aí apresentando, né? Não só na parte técnica, já tradicional da enfermagem, mas também nesses pensamentos inovadores. O que nós podemos esperar da enfermagem do UNITEPAC para os próximos anos? Bom dia, Divino. Bom dia, pessoal aí de casa. Então, Divino, esse momento, essa oportunidade que o UNITEPAC distribui pra gente é muito importante. Porque, como o Matheus disse, a gente tem que ser o protagonista da nossa própria história. E a gente pode ver que a enfermagem é repleta de protagonistas. As meninas fazendo o projeto delas. A gente tem inúmeros projetos na faculdade e ter essa oportunidade de representar um curso que eu tanto admiro, que a gente vê que tem tantas áreas pra atuar. E que não é só como as pessoas pensam, que é só ficar dentro de um hospital, dentro de um postinho de saúde. A gente pode ver que a enfermagem está indo muito além. Está indo pra Portugal. É verdade. Está atravessando os mares. Está atravessando fronteiras, né? E é uma honra muito grande eu estar representando e ter essa oportunidade que o UNITEPAC distribui pra gente. E eu gostaria de fazer até um convite pro pessoal aí de casa que tem interesse em cursar um curso de graduação e que tem uma visão muito limitada sobre os cursos que a gente oferece, né? Que o processo seletivo está aberto e está encerrando. Então a pessoa não pode perder essa oportunidade de se matricular o quanto antes e garantir sua vaga e ser o protagonista da sua própria história. Muito obrigado pela presença de vocês. Conversei com esses acadêmicos. Essas acadêmicas aqui são diferenciadas, viu? Pra você também fazer parte desse time é muito fácil. Basta você acessar agora, nesse momento, já agora! Unidades.afia.com.br.unitepac ou pelo telefone WhatsApp 639-9234-9145 Um abraço pra todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Um abraço pra todos vocês.